e vou ver no facebook diz que já está e no youtube começamos por aparecer os dois a falar agora só estou eu ainda sim mas é a dinâmica de câmaras e agora já estamos os dois bom vamos começar isto hoje boa noite é mais uma emissão de história a história do concelho de Odemira voltamos à freguesia depois de termos feito uma um périplo uma ronda pelo concelho voltamos à freguesia de Vila Nova de Mil Fontes precisamente no dia em que faz um ano que fizemos a primeira emissão sobre Vila Nova de Mil Fontes parece que foi de propósito ah sim hoje reparem nisso mas antes de mais qualquer coisa acho que vou passar aqui um genérico oi oi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, então, como o próprio nome indica, vais-nos fazer ali uma visita guiada hoje por a zona marginal, a zona ribeirinha de Mil Fontes e vamos perceber como é que surgiram ali alguns daqueles edifícios, alguns que hoje ainda são visíveis, outros que já desapareceram na sua forma original e, portanto, pergunto a ti, por onde é que queres começar, como é que queres começar isto? Eu acho que é melhor fazermos uma introdução geral ao povoamento de Vila Nova de Mil Fontes e depois, então, vamos concretamente à faixa marginal, digamos, à interface entre a Vila e o Rio. Mas, para já, de facto, uma introdução geral. Eu gostava que tu passasses o próximo slide. O próximo, ou seja, o primeiro. Sim. Vamos lá ver. Olha, correu bem. Foi à primeira. Eu, por acaso, não estou a ver aqui no meu monitor. Estás. Aliás, sim, mas estás. Estás a ver. O que estás a ver é o que está a ser transmitido agora. Pronto, mas... Isto é a apresentação. Podemos passar isto... Sim, de facto, este slide é a apresentação. Mostra... Pronto. Pronto. Está bem. Há bem-nos de voltar a este slide. Sim. O que nós vemos aqui é uma fotografia aérea tirada por volta de 1950 nos voos em que esteve o comandante Cabeçadas ou, se não esteve, esteve alguém conhecido dele. O comandante Cabeçadas era um homem que era um oficial da Marinha, mas que estava muito ligado à aviação da Marinha e, portanto, ele tinha no seu espólio algumas fotografias aéreas interessantes sobre Vila Nova de Mil Fontes. Essas fotografias de que eu tirei cópias estão, neste momento, em posse de alguém aqui de Vila Nova de Mil Fontes, mas que eu confesso que não sei. Ou melhor, os negativos é que estão na posse. Eu tenho positivos, como outras pessoas aqui em Mil Fontes devem ter também. Bom, o que nós vemos aqui, de facto, é Vila Nova de Mil Fontes, uma pequena povoação concentrada, portanto, que teve um crescimento radiocêntrico, portanto, através de alguns eixos, e que acrescentaram camadas sucessivas ao povoamento. Portanto, é radiocêntrico porque cresce ao longo de ruas que... De ruas, exatamente. Alguns raios. Que são raios que podemos... Que depois acabam por ser, digamos, preenchidos... Os espaços entre os raios acabam por ser preenchidos por mais casario. É o que nós temos aqui. Verificamos que Vila Nova de Mil Fontes, para esta altura, não tinha ainda, por exemplo, a Avenida Marginal, ainda não estava aberta. Portanto, aqui no lado esquerdo da imagem, nós não vemos ali a abertura de qualquer rua. Verificamos que havia um eixo que se dirigia à Hermida de São Sebastião, ou Capela de São Sebastião, que já tinha casas, mas daí para adiante havia ali algumas casas, enfim, que ainda lá existem, agora próximo da rua da Travessa de Santa Maria. Conseguimos ver ali o cemitério isolado. Conseguimos ver o cemitério isolado. Exatamente. E conseguimos ver a estrada para o Cercal, a grande reta, uma grande reta, que era então chamada a Estrada Nova, porque tinha havido uma estrada para o Cercal mais antiga, e, portanto, fez-se, a certa altura, nos anos 30, uma estrada nova. Portanto, mais a direita, mais reta. E era essa estrada nova. Foi o nome que eu sempre, quando era criança e jovem, sempre chamei a esta rua, que agora se chama, agora é uma rua, chama-se Rua Costal dos Bares Pacheco, mas era a Estrada Nova. Verificamos que a ocupação urbana é ainda incipiente, ainda está no início. Ainda não havia, por exemplo, o bairro do Montinho, que é um bairro que cresceu, foi um acrescentamento, um acrescente, digamos, que surgiu junto a essa estrada, na propriedade chamada exatamente de Montinho. Por outro lado, no lado oposto, havia a rua, cresceu também a rua de Abruço, também a rua do Pinhal. Portanto, é um crescimento, estes dois exemplos, configuram um crescimento dos anos 60. E depois continua. Como se pode observar, nós não vemos aqui muito povoamento, muita ocupação urbana do território. Tivemos ali alguns montes que aparecem como pontos brancos, mas não há uma ocupação intensa do território. Deixa-me só interromper-te para responder aqui a um comentário. Está aqui José Alberto Almeida, que eu saúdo, obrigado por estar a assistir, e que pergunta para quando falar de Santa Clara Velha e São Martinho das Amoreiras? É uma boa pergunta na medida em que basta consultar as emissões anteriores, porque já por lá passámos. Já, mas ainda podemos voltar lá. Podemos voltar, não invalida, mas caso não tenha visto, caso tenha perdido, basta ir ou correr os vídeos na página do canal do Facebook ou no YouTube, basta ir fazendo o scroll, não é? Correndo a página abaixo para encontrar essas emissões que estão destacadas. É claro que isto é possível que haja sempre algum desequilíbrio nesse aspecto de contemplar umas terras mais do que outras. Isto tem um bocado a ver com o próprio protagonismo territorial de algumas destas terras, não é? Mas não tem só a ver com isso, tem a ver com a possibilidade de criar um discurso historiográfico mais complexo e, portanto, por vezes há alguma discrepância no tratamento do tema da história do Conselho de Almeida, discrepância que se nota na abordagem destes podcasts. Em todo o caso, Santa Clara e São Martinho já foram tratados aqui, mas ainda vão voltar a ser outras vezes tratados. Isto, portanto, não há aqui propriamente uma competição. Na altura, enfim, nós temos algumas coisas para dizer ou surgem até através de dúvidas que algumas pessoas nos colocam e, portanto, é que procuramos dar aqui alguma resposta e daí essa discrepância, essa desigualdade de tratamento que pode aparecer aqui nestes podcasts de histórias. Muito bem, esclarecida essa dúvida... Nós vemos aqui ainda outra coisa. Eu estava há bocadinho a dizer que, de facto, este crescimento foi radiocêntrico, portanto, por várias camadas, mas, evidentemente, havia um limite a um crescimento deste tipo, que é a presença do rio. A vila não podia crescer para sul, exatamente pela existência do rio, portanto, só podia crescer para norte ou para leste, ou para nascente ou para puente. Portanto, podes, por favor, passar? Nós temos aqui uma, digamos, uma carta, não é a carta completa, é um fragmento da carta do exército, a folha 544, da escala 1, 250 mil. Nós vemos aqui a povoação de Vila Nova de Mil Fontes, que é em baixo, portanto, essa concentração de povoamento. Todos aqueles pontinhos negros representam casas, para quem possa estar a ver e não estar a entender ou conseguir ler facilmente o mapa. A vila, o aglomerado urbano percebe-se, não é? É perceptível. E depois temos uma série de pontinhos dispersos, não é? À volta no território. Vemos, por outro lado, que na área mais rural da freguesia, vemos algumas zonas que têm uma ocupação que se vai firmando. Eu só quero chamar a atenção que essa ocupação, a partir aí dos anos 30, 40, é notável, porque tem a ver um pouco, por um lado, por a intenção de haver um povimento, uma autêntica política de colonização interna, e por outro lado, o facto de o Estado Novo ter recuperado o antigo instituto medieval da Enfiteoso, ou seja, os contratos de afuramento, fizeram com que... E só para lembrar, os contratos de afuramento, como é que funcionava assim, somar? Os contratos de afuramento, que é, tecnicamente, a Enfiteoso, é uma coisa medieval, uma coisa muito antiga, e que foi extinta pela República, porque a Enfiteoso dava origem a dois tipos de propriedade. A propriedade plena, portanto, e a dois tipos de proprietários, o proprietário direto e o proprietário útil. O que significava que, havendo dois tipos de propriedade, isso, de alguma forma, repudiava ao novo regime liberal, que considerava que os contratos de arrendamento é que deviam ser os contratos que predominavam, porque queria permanentemente que a terra estivesse no mercado e que fosse passível de ir para o mercado. Enquanto que os contratos de afuramento não davam à pessoa que trabalhava à terra uma grande estabilidade e, por vezes, até ficavam as famílias em várias vidas na mesma terra trabalhando essa terra. Portanto, eram quase proprietários, digamos. Claro que tinham que pagar o foro. Mas, portanto, esse afuramento, essa forma de fazer, de ativar a terra e, portanto, esses contratos foram recuperados, como disse, pelo Estado Novo, que, de certo modo, expôs ao serviço de uma política de colonização interna. Nessa altura, começam a surgir aqui famílias vindas de fora e começam a ocupar o terreno, o território. Nós vemos, nós ainda podemos ouvir termos como foros do Galeado, foros da Pereira. Estes foros não são medievais, foram os foros do tempo do Estado Novo. Portanto, são foros do século XX e começam a aparecer algum povoamento nestes lugares. e noutros também. Por exemplo, nas Malhadinhas, que aqui neste mapa não surge, nas Malhadinhas também há algum povoamento derivado dessa ocupação do território. Na própria Ribeiria da Azenha, portanto, há aqui, mas nada que se pareça. Há aqui uma ocupação, que é paulatina, mas que é dispersa, nada que se pareça com o que se passa hoje em dia, claro. E, além disso, tudo isto nessa altura era legal. Sim, e era em função do uso da terra. Sim, sim. No fundo, aquelas casas, aqueles pontinhos negros, são casas dispersas, que seriam para alojar as famílias, as pessoas que trabalhavam nos respectivos terrenos. Sim, sim. Podes passar, por favor. Nós aqui temos a mesma carta, mas um pouco mais próxima e um pormenor mais pequeno. vemos aqui que, à volta da Vila de Mil Fontes, encontramos uma série, um rendilhado de cercas e de brejos, isto é, de pequenas parcelas cultivadas, cercadas por cebos vivas e cultivadas, com produtos que davam, que podiam ser cereais, podiam ser legumes, podiam ser hortícolas, podiam ser... Enfim, que, no fundo, serviam para auto-abastecimento dos habitantes da própria vila. E isto pode ser até, se calhar, aprofundámos isto mais naquela emissão de Mil Fontes, cujo título era Brejo Burribot. Sim, sim, sim. O modo de vida em Mil Fontes. Eu vou passar a esta. Pronto, isto é uma planta de cerca de 1940 e, portanto, mostra aqui alguma toponimina da altura. Portanto, a planta é um pouco maior, eu cortei para ser mais legível e para nos centrarmos na parte central da vila. Portanto, temos o castelo ao lado esquerdo. Na altura, como disse antes, não tinha ainda... A vila não se tinha expandido ainda para os lados da... O castelo, que não é castelo, mas... O castelo, que não é castelo, a gente está a adirar a isso outra vez. É um forte, mas, de facto, a prática, ou melhor, o hábito, sim, a prática, já deram foros de legitimidade ao termo castelo. Vemos aqui, por exemplo, a Rua Pulo da Costa, que nessa altura, pouco antes, tinha recebido esse nome, porque antes era a descida para a praia, a praia da Barca da Passagem. que já vamos... Já vamos ver com mais detalhe, mas aqui chama a atenção para os nomes das ruas. Por exemplo, ali, o Largo Brito Pais, ali ao pé do castelo, do lado esquerdo da fotografia, e não se vê ali, aquilo é a zona da atual Barbacã, e está ali Largo Brito Pais, e depois Barbacã ali, escrito junto ao muro. Sim. Há vamos falar nesses topónimos quando chegarmos mais a fotografias, a fotografias de pormenor dessa área. E, pronto, temos a Rua do Diário de Notícias, também já falamos. Isso foi uma rua, foi uma rua que foi assim designada, porque, uma espécie de agradecimento, porque o Diário de Notícias publicou uma série de notícias sobre a necessidade de haver dragagem no Rio Mira. Enfim, no Rio Mira não é mil fontes, mas mais para montante. Muito bem, queres que passe, então? Sim, sim. Bem, no fundo é um pormenor, é parcial, é a fotografia que se viu antes, de cerca de 1950, e em que já é aqui, já se vê aqui, em pormenor, algumas, enfim, o casario, o castelo, a escada que vai para, para a praia, a escada que vai da, da zona da Barbacã para a praia, que era a escada, que é uma escadaria construída em 1943, portanto, a escada, nessa altura, era nova. Podemos, talvez, continuar. Portanto, o que nós agora, vamos agora, dedicar exatamente a esta parte, marginal, a esta parte. Aqui é que se dá o início. Exatamente, antes foi uma espécie de introdução. Portanto, nós temos aqui, um slide, que começa, intitulado, Interface Vila-Rio, Realidade em Transformação. Portanto, vamos, vamos debruçar, sobre este, este ponto, este, este ponto, de conexão, de relação, entre a vila e o rio, e vamos verificar, que é, que é uma, que é, que é uma realidade, que se foi transformando. Podes passar, por favor. E nós vamos tentar aqui, encontrar, algumas linhas de força, algumas, algumas, alguns aspectos, que podem ser fundamentais, para a caracterização, da, da vila. Vamos, vamos ver, se é uma praça de armas, se merece esse título. Vamos ver, se é uma vila portuária. Vamos ver, se é um centro, de vila e liciatura. Centro de vila e liciatura. Vila e liciatura, portanto, de passar, em que as pessoas, vinham passar, digamos, os seus tempos livres, aqui neste caso, de veraneio, ou de, ou balnear, não é? Portanto, um centro balnear, ou centro de veraneio. Vamos então, Alvançal. Vamos então. Bom, começamos, portanto, de Poente. Nós vemos aqui, que, que isto é uma fotografia, que alcança, um pouco do rio, do lado direito, e do lado esquerdo, um pouco de terra. Verificamos que, na letra, na letra A, uma letra maiúscula branco, encontra-se ali uma construção, que era a construção do antigo abrigo Salva-Vidas, construído em 1915. Mas, nessa altura, já estava desativada. Reparem que, mais adiante, nós já vemos a Casa de Salva-Vidas. Portanto, essa já construída mais tarde. Portanto, a construção da Casa de Salva-Vidas, em 1915, trouxe para o Rio Mira, o seu primeiro Salva-Vidas. Numa altura em que, de facto, havia um maior movimento, na Barra de Vila Nova de Mil Fontes. Depois, depois em cima, temos, um pequeno grupo de casas. A Casa Branca, a Casa que está, calhada ou, orpecada de branco, era a Casa do Manoel Sozinho. E as outras casas, eu conheci algumas pessoas que lá viveram, eram casas que também foram construídas ali, um pouco para, enfim, para serem habitadas por gente, por algumas pessoas pobres da vila. Não era a Casa dos Pobres, evidentemente, mas eram casas que foram habitadas por algumas pessoas pobres da vila. Portanto, é um pequeno núcleo de construção que ali se desenvolveu, um pouco porque ficava, ficava numa área que não era normalmente agricultada e, portanto, podia ser ocupada e as pessoas ali tinham, tinham, essa função de, da agricultura. A Casa, a Casa que está pintada de branco, é a Casa do Manoel Sozinho, que eu conheci muito bem, quando era criança. É uma casa que deu origem depois à casa, uma casa bastante maior, a casa do Dr. Teio, que era um veterinário do Cercal, que vinha cá passar sempre férias. Ele comprou a Casa do Manoel Sozinho, construiu a sua própria casa, muito maior, e, portanto, é uma casa que está isolada do lado esquerdo da Avenida Marginal quando se vai quando se vai da Vila para o Farol. Fica do lado esquerdo. Portanto, que está ali isolada. Isolada? Até porque não temos ali a Avenida... Pois, neste momento, está isolada, atualmente, ainda está isolada. Ainda está. Pois, porque não há ali casa nenhuma junto a ela. Mas que fica junto à Avenida, claro. Portanto, o Salva-Vidas, que está ali ainda aparentemente inteiro, o Salva-Vidas Velho, portanto, marcado com a letra A, que tipo de construção era aquela. Eu lembro-me em miúdo de ver só as pedras. Sim, aquilo tinha uma plataforma de alvenaria e sobre ela tinha esta construção que era em madeira e que era uma espécie de barracão para abrigar o barco Salva-Vidas. Bem, nesta altura já estava desativado, portanto, pouco tempo depois ele desapareceu. Aqui nesta fotografia que nós temos, é exatamente isso, é que temos que essa parte onde estavam o Salva-Vidas já não tem lá o barracão e a plataforma está a ficar arruinada, não é? Por acaso, ao lado, até está muito dificilmente visível, mas eu recordo-me bem disso, assim, a silhueta de um viveiro de lagostas que estava ali encalhado, parecia ao João Dimas. Pronto, mas isso são as minhas memórias pessoais. Então, do outro lado, desculpa, volto atrás, do outro lado do rio, nós já vemos lá uma casa modernista, uma casa que é a Vila Formosa, ao lado do antigo Monte Vila Formosa, que é uma casa em arquitetura vernácula, arquitetura tradicional, mas aquela casa modernista em estilo art deco foi construída na altura por proprietário da herdade. e hoje em dia está infelizmente muito... está arruinada, foi roubada, vandalizada, está completamente ao abandono. Está a degradar-se. Exatamente. Podes passar, por favor? Ora bem, o que é que nós vemos aqui? Portanto, avançámos um pouco e temos uma fotografia que apanha uma parte da Vila que tem no centro o castelo. O castelo, o forte, não é? Castelo é uma palavra que designa normalmente, se formos puristas, castelo não é uma palavra para designar este tipo de construção militar. Castelo é uma palavra que designa as antigas fortificações medievais. Este tipo de fortificação moderna, isto é uma fortificação construída entre 1599 e 1602, chama-se já forte, ou fortaleza, ou o que for, mas não castelo. Em todo o caso, os termos muitas vezes persistem e aqui o termo castelo também persistiu e chegou aos nossos dias com o nome de castelo. Eu não ponho isso em causa e também lhe chamo castelo, embora verifique que isso é uma imprecisão e que é um nome impróprio. Nós verificamos que o castelo ali tem a tem a praça baixa está arruinado. Aliás, quando construíram em 1929, quando construíram pouco tempo antes desta fotografia ter sido tirada, quando construíram a casa salva-vidas nova, utilizaram alguma daquela pedra. Portanto, a pedra estava ali à mão, próximo, e portanto foi só utilizar. Do lado esquerdo, nós temos uma pequena casa que hoje em dia, enfim, é uma das poucas casas que está junto à praia, que era defendida por uma defesa de pedra, um pequeno muro de pedra, e que servia ao mesmo tempo para as pessoas passarem, de passadiço, quando a manéria estava cheia. Por cima, nós temos duas casas... Bem conhecida por a casa do Morgado. Por cima, nós temos duas casas, uma delas era a casa do Brito Pais, à esquerda, a casa onde o aviador Brito Pais passou a última noite antes de partirem para Macau, ele e o Sarmento de Beiros, e depois, ao lado, temos uma outra casa que também pertencia à família Falcão, construída no início mesmo do século XX, cerca de 1900. Portanto, duas casas de... Acima, casas de feligiatura. A de baixo, não, a de baixo eram casas de pessoas da vila, aliás, de pessoas pobres. Ao centro, portanto, nós temos o castelo, um elemento relacionado com a defesa, um elemento de caráter militar. Temos depois em baixo um elemento de caráter portuário, isto é, o salvavidas tinha a ver com a função portuária. Ao lado, nós temos um muro, que é o muro hoje em dia da... Ao lado, à direita... Ao lado, à direita do castelo. À direita, portanto, o muro da Barbacá. O muro da Barbacá, que hoje em dia é o muro do... Já vamos falar um bocadinho mais sobre o Barbacá. Mas que era, na altura, que inicialmente era um muro que tinha a ver com o castelo. Era chamado caminho coberto exterior e que tinha a ver com as defesas do próprio castelo em si. E, a seguir, nós temos a casa construída por César Miranda. Vamos passar, por favor. Aqui, voltando atrás, vemos aquela casa... Isto é a casa que agora mais aproximado... Mais aproximado, como se vê... Que está cá na praia. Que está cá na praia. Tem aquele muro para a defesa da... da casa para que as águas em pré-mar não chegassem lá e, ao mesmo tempo, servia como passadice para as pessoas passarem ali em pré-mar. Podes passar? Bom, chegamos ao castelo. Isto é um pormenor de uma imagem que foi retirada de uma vista que foi desenhada por um engenheiro militar inglês que passou por aqui no princípio do século XIX e fez uma vista, digamos, se produziu um desenho que depois foi... foi... se tornou numa... numa gravura, um desenho em que está o castelo. Portanto, reparem que a chamada Praça Baixa que dizia para o rio e para a barra não tinha aquele friso de janelas em arco, que foram só... coisas que foram construídas só por D. Luís de Castelo Almeida já tardiamente quando comprou o castelo e o tornou a sua residência. Pode-se passar? Ora bem, a construção do castelo é a grande parte dela em pedra arnítica e certamente a grande parte dela foi retirada de uma bancada arnítica que existe na margem do rio logo a Jusante. Isto é uma fotografia tirada antes da dragagem e reposição das areias na praia e portanto vê-se bem os cortes da pedra e portanto parte desta pedra se serviu certamente para a construção do forte e se não serviu também para outros efeitos inclusive na construção de casas da vila embora se saiba que tradicionalmente grande parte das casas da vila era em Taipa. portanto podes passar temos aqui uma planta estamos-nos a dedicar ao forte porque é de facto um edifício muito especial e muito importante em toda esta zona e que percorreu a história de Mil Fontes durante quatro séculos digamos nós temos aqui uma planta desenhada por um engenheiro francês ao serviço de Portugal chamado João Gabriel de Germont uma planta e um corte um perfil como diz ali em que mostra a planta do lado direito mostra os vários aspectos os vários componentes desse forte nós temos ali com letra A aquela praça baixa isto é aquele 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 pátio mais baixo que agora tem 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 janelas em arco mas que antes não tinha as peças de artilharia pousavam sobre o muro a barbeta como se costumava dizer e portanto aquela é dizia a chamada praça baixa depois tinha o caserio o caserio isto é tinha tinha as as a capela tinha o lugar o paiol da pólvora tinha o alojamento dos soldados do capitão do capitão da fortaleza portanto tudo isso está ali desenhado em 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 depois com a letra B nós temos a praça alta isto é aquele aquele terraço mais alto que nós hoje em dia ainda nós hoje em dia ainda vemos depois com a letra C é o fosso o fosso portanto nós todos também sabemos onde é e como é depois com a letra D é uma coisa que hoje em dia já não é perceptível que era uma espécie de caminho de ronda com um parapeito que era chamada estrada coberta ou caminho coberto e por fora tinha uns redentes isto é uma espécie de 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 formações em dente e chamados exatamente redentes do 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 fosso para esse caminho para essa estrada coberta esse caminho de ronda subia-se por aquelas escadas que estão no canto repare-se que na letra D ainda havia uma uma parte desse caminho coberto que tinha uma saída para 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 a esplanada que era que que é ainda aquele muro que serve que é que é o mirador da Barbacá ora bem na letra G temos aquilo que se chamava a esplanada e porquê que eu digo esplanada e não digo barbacão não digo outra coisa qualquer porque de facto esplanada que era o nome era o nome próprio barbacã é mais um desses nomes que se vai mantendo mas que é impróprio isto não é de facto este espaço exterior não é uma barbacã e então o que é uma barbacã? uma barbacã é nas fortificações medievais nos castelos medievais uma fortificação exterior exterior ao castelo principal também constituído por muralhas e não um espaço aberto como aqui está portanto aqui quanto muito a Barbacã seria aquela zona do caminho coberto ou estrada coberta mas nem sequer é isso porque Barbacã tinha outra forma portanto era uma muralha exterior aqui nós não tínhamos um muralha exterior tínhamos quando muito um parapeito nesse caminho coberto e não muralha exterior portanto era esplanada só que mais uma vez algum hábito levou a que nomes arcaicos impróprios se mantivessem aliás eu à frente vou falar sobre isso podes passar podes pôr antes por favor antes vê-se aqui à esquerda o tal perfil em que se vê portanto as divisões interiores do próprio forte podes passar por favor aqui nós vemos uma fotografia voltamos atrás ainda atrás isto é agora voltamos adiante mas já vimos uma fotografia posterior a esta com a casa de salva-vidas aqui nós temos o castelo e temos ao lado reparem que a ponte não é levadiça nesta altura é uma ponte dormente toda que liga ao castelo e portanto mas antes tinha tido uma ponte levadiça mais tarde voltou a ter ponte levadiça que é o que nós temos lá tem uma parte dormente a parte da ponte é dormente e parte é levadiça ainda não está aqui a casa de salva-vidas casa abrigo salva-vidas portanto isso significa que isto é uma fotografia anterior a 1929 de facto já havia salia alguma ruína na praça baixa mas as pedras estão lá e daí uns tempos boa parte delas mudou de sítio iriam servir para a construção da própria casa abrigo de salva-vidas podes mudar portanto é o que temos aqui temos aqui a casa abrigo de salva-vidas já construída temos o castelo ainda com as ruínas naquela parte de sudoeste portanto o forte aqui estaria abandonado aqui estava abandonado ele tinha sido privatizado em 1903 mas os proprietários não lhe prestaram muita atenção e acabou por ser vendido em 1939 para Dom Luís de Cárcio de Almeida com a sua esposa Dona Marguerida que lhe fizeram obras e transformaram este forte na sua casa de residência e também um pouco em turismo de habitação à van la letra portanto antes de haver essa classificação voltamos a ver em cima do lado esquerdo a casa de brito-pais portanto uma casa de veligiatura e portanto e temos depois um olhar de baixo para a zona da Barbecã podes passar aqui temos a tal zona da Barbecã que no fundo não era Barbecã era a esplanada esplanada que é o termo e era portanto parte integrante da fortificação era isto é havia no exterior daquele muro branco que está como que a memorizar essa zona da estrada coberta e com o parapeito havia uma parte plana que era esplanada quer dizer era uma espécie de espaço aberto para fora do castelo porque não podia haver casas pegadas ao castelo porque isso não era muito seguro para o castelo ora bem o que nós vemos aqui portanto é esse espaço que no meu tempo e no tempo dos meus na geração anterior à minha as pessoas de meu ponto chamavam de passeio era um pouco a aplicação aqui dos passeios dos passeios públicos que tinham surgido no século XVIII e aqui também Mil Fontes também foi contemplado com o seu passeio então a população de Mil Fontes chamava-lhe passeio mas curiosamente algumas pessoas de fora alguns dos banhistas tradicionais mantinham o nome de Barbacan que tinham a certa altura ouvido e que não se apercebendo da dinâmica local na mudança dos nomes mantinha Barbacan mas é eu recordo-me perfeitamente que ninguém da vila se atreveria a dizer Barbacan porque senão diria tens a mania que és banhista portanto Barbacan era um termo usado só por banhistas na minha infância juventude etc e dos meus dos nossos pais dos meus pais enfim da 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 geração anterior isto era o passeio ora bem a partir de 1926 passou a ser outra coisa oficialmente passou a ser Largo Brito Pais portanto o Brito Pais comandou o avião que fez isto em 1926 perdão 1924 1924 portanto em 1924 passou a ser Largo Brito Pais portanto havia aqui um nome oficial que era o Largo Brito Pais havia um nome que a população dava que era o passeio e havia um nome que alguns banhistas também davam que era a Barbacan eu na altura quando fui colocado perante esta questão quando comecei a publicar os meus livros com algum desgosto meu pus de parte tinha que tinha que pôr algum de parte porque não podiam subsistir todos pus de parte alguns destes nomes sobretudo o de Passeico que para mim tinha um significado pessoalmente um significado grande e acabou por ficar apenas Barbacan este nome Barbacan mesmo assim só foi dado já recentemente eu em tempos pertencia ao à Comissão de Topanímia e verificámos o seguinte no grupo da Comissão de Topanímia verificámos que o nome do espaço era Largo Brito Pais mas que já se tinha imposto o nome Barbacan mesmo através dos meus livros disso tinha-se entretanto esquecido o nome de Passeio esquecido ou pelo menos mas oficialmente só passou a ser Barbacan mas só passou a ser Barbacan oficialmente há poucos anos eu recordo de estarmos na Comissão de Topanímia a falar nisso já no século XXI sim já no século XXI e decidimos fazer o seguinte a parte da portanto o Largo Brito Pais seria do Moreto que divide a Barbacan ao meio para lá e Barbacan ficaria para o lado do sul portanto hoje Largo Brito Pais é a parte lá do Moreto Moreto que não está aqui e a parte sul é Barbacan portanto desapareceu desapareceu o passeio nunca foi adotado passeio que era nessa altura portanto estamos a falar de anos 30, 40 40, 50 60, 70 e algum e mesmo até talvez 80 sim também depois Barbacan acabou por tomar conta Barbacan acabou por tomar conta mas sempre com estes problemas só acabou por tomar conta de um dos pecados e foi porque a Comissão de Topanímia há poucos anos decidiu que oficializar o termo Barbacan que não estava oficializado e colocá-lo nesta parte final termo esse que a Comissão de Topanímia estava ciente que era um termo impróprio mas que se tinha tornado enfim tinha começado a fazer parte da prática de Topanímia Topanímica local nós temos aqui o castelo portanto já depois das obras do Dom Luís portanto isto é por volta de 1960 temos aqui algumas árvores que tinham sido colocadas na altura e portanto verifica-se ali que do lado direito da porta a muralha faz como uma espécie de ressalto e isto permitia o que? permitia que houvesse fogo flanqueante porque tinha acima também uma uma bombardeira portanto um espaço para que os defensores pudessem assentar armas e portanto para defender a porta da porta era sempre a zona mais o sítio mais mais frágil de uma fortificação e depois tem um bocado da ponte de tormento e outro bocado da ponte da ponte de levadiça esta outra tem a parte da frente portanto é um pormenor da parte da frente aqui já se nota aquela vegetação que depois às tantas dominou totalmente sim houve uma altura em que o castelo parecia uma montanha de eras isto foi uma ideia do Dom Luís ele tinha aquela visão romântica destes edifícios antigos é uma visão muito difundida e então as imagens desse edifício apareciam sempre cobertas com uma vegetação eras que trapavam pelos muros e ele quis fazer isso aqui e vê-lo mas de facto a certa altura as eras começaram a introduzir-se entre as pedras com pouca saúde para os próprios muros do castelo porque os ramos das eras engorçavam e podem tornar-se bem grossos e estragavam naturalmente do lado direito nós temos uma pedra de armas que ainda lá está é uma pedra de armas da época filipina tem algumas características próprias tem além do escudo que toda a gente conhece tem é uma pedra tem uma coroa simplificada por cima e fechada portanto uma coisa da época em que foi feito porque as coroas depois passaram a ser abertas aqui é uma coroa fechada e também simplificada podes passar esta fotografia é interessante para mostrar o quê? para mostrar o espaço antes da construção daquele murete que atravessa o espaço e que ainda lá está e para mostrar por outro lado que mesmo depois das obras do Dom Luís não estava aquela torre uma espécie de cubelo medieval ali sobre sobre a fortificação que é uma coisa que é pouco adequada para estar ali assim porque já foi colocada artificialmente foi muito artificial e depois teve uma coisa aquilo que pretendia guardar um depósito de água foi feito numa altura em que havia deficiências de um abastecimento de água a mil fontes nos anos 60 e com o crescimento da vila e tal e então ele quis fazer um depósito de água e fez assim uma espécie de torre medieval aquilo é uma coisa muito pouco soa muito dissonante é muito dissonante e é um pastiche pouco adequado para aquela porque de facto o forte tem este perfil assim mais raso como é típico dos fortes medievais perdão como é típico dos fortes modernos não é medievais medieval foi a colagem que lhe fizeram são os meus lapsos língua a certa altura começo ora bem aqui é só aproveito só uma uma pequena pequena a parte digamos para mostrar o café miramar que era uma enfim um ponto de encontro nos anos 50 60 70 foi um ponto de encontro importante aqui de Mil Fontes era praticamente o grande ponto de encontro de Mil Fontes mas nem sempre teve o nome de café miramar não inicialmente começou tudo por um estabelecimento quase tipo taberna depois evoluiu para café foi café pérola do Atlântico foi um dos primeiros telefones de Vila Nova de Mil Fontes tinha até um posto público era salvoer o telefone número 4 se não estou enganado portanto número 4 os Correios eram o 1 os Correios eram o 1 o 2 era o Farol o 3 o Colégio talvez sim a Colónia Balnear nessa altura e portanto o 4 era aqui o o o café miramar nesta altura podem ver que isto é uma fotografia de anos 60 anos 60 mas já a segunda parte porque já havia luz elétrica em Mil Fontes porque é que eu vejo que havia luz elétrica nós do lado direito temos um posto elétrico já com as lâmpadas ora Vila Nova de Mil Fontes passou a ter luz elétrica em 1965 portanto aqui já isto seria por essa altura por essa altura nós do lado esquerdo o que temos é uma uma enfim um conjunto de casas que neste momento já não são nenhuma delas é assim e portanto mostra essa 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 evolução por outro lado temos ali dois automóveis que são são dos anos 60 portanto temos um confirmou a década confirmou a década temos o Boca de Sapo o Centro NDS portanto logo atrás portanto é uma fotografia muito datada por todos estes pormenores existem ali de facto casas mas já nenhuma é aquela que existe tirando claro o Café Miramar o edifício lá está mas está está a ficar decrépito ora bem nós seguimos seguimos para 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 Nascente e encontramos aqui um notável edifício e isto é uma fotografia de 1924 ele na altura tinha sido construído mas ainda não estava acabado portanto exteriormente estava concluído mas no interior ainda não estava não estava terminado nós vemos aqui este 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 edifício foi mandado isto era uma casa de veliciatura mais uma vez este foi mandado construir por César Miranda que era um empresário de Odmira era um homem que tinha que possuía a fábrica de Miranda da qual falámos na última emissão que fizemos em agosto portanto é uma é uma é uma casa que foi que foi que foi feita por um irmão de César Miranda que era engenheiro e portanto e portanto temos aqui aliás há alguns pormenores que fazem lembrar por exemplo na acercar as janelas os tijolos a paredes fazem lembrar um pouco a arquitetura da fábrica de Odmira reparem que não existem ainda as escadas para a praia há ali um caminho uma pequena vereda que as pessoas utilizavam mas de facto não há ainda a escada que foi só construída não deixa de ser uma construção notável é uma construção notável a data que foi feita nos anos 20 exatamente tendo em conta que não não havia ferro nas estruturas sim sim isto era uma boa isto era uma boa uma boa alvenaria de pedra e cal e portanto feito por por um engenheiro que sabia e feito por mestre que sabia e por operários que sabiam sim porque a casa ainda lá está sólida muito bem está lá há quase 100 anos e aquelas tu consegues identificar as pessoas ali na fotografia que estão ali na varanda não mas isto foi por altura portanto da viagem sim isto é um postal isto é uma fotografia transformada em postal digamos e que é e que foi enviada para uma pessoa de família em Lisboa o postal diz que estamos em Mil Fontes isto foi foi em Março ao ver estamos em Mil Fontes os aviadores já cá estão aviadores que estavam para partir para a viagem em Portugal a Macau portanto foi nessa altura mas também dizem que a casa de facto ainda estava a construir nós vemos aqui a casa noutra perspectiva vemos continuamos a ver o caminho o caminho na rocha enfim junto às piteiras e vemos vemos o edifício que tinha de facto aquele torrião com as janelas com o tijolo aparente e portanto é com os arcos com o tijolo aparente portanto é faz lembrar um pouco nesses pormenores a fábrica Miranda em Odmir temos ali o pessoal ali alinhado para a fotografia um grupo exatamente alinhado para a fotografia as crianças ali à parte os homens as mulheres mas note sempre é que nestas nas pessoas que aparecem nestas fotografias têm sempre a cabeça coberta sim seja homens seja mulheres era era muito usual a utilização de chapéus chapéus boinas chapéus chapéus algumas às vezes escondiam para a praia para as crianças ou as mulheres também véus e lenços e por aí fora portanto às vezes chai-les e portanto era a cabeça muitas vezes coberta sim uma coisa especial que eu não queria deixar de passar aqui que é um hidroavião no Rio Mira nos anos 50 eu recordo-me perfeitamente na altura várias vezes um hidroavião pousar aqui essas viagens aqui estavam relacionadas com o comandante cabeçadas não sei se seria sempre que vinha mas pelo menos algumas das vezes era e portanto tinha a ver também com o facto de terem aqui pessoas de família portanto o hidroavião pousava aqui geralmente ficava no outro lado do rio e depois os tripulantes vinham para a terra num bote uma das vezes eu recordo-me bem quando o hidroavião estava a descolar e ainda ia ainda na água bateu ia próximo da margem esquerda bateu enfim num banco que ali havia um banco simultaneamente em pedra e em lama e sofreu uma averia grande que o fez imobilizar durante alguns dias até que fosse reparado e quem é que vinha neste hidroavião o hidroavião como digo isto era um hidroavião da marinha sempre foi identificado estas viagens sempre foram identificadas com o comandante cabeçadas mas é possível que não fosse sempre ele que viesse eu não posso garantir isso mas tu assististe várias vezes este hidroavião fazia sempre uma volta ali por cima da casa daquelas casas ali enfim das casas de veraneio e depois ia pousava e depois levantava sempre na direcção da tinha aqui uma pista era e portanto dava a volta mesmo até para avisar não só as pessoas que cá estavam que estavam a chegar como também os próprios botes que estivessem no rio para se chegarem para as mares portanto era com frequência essa essa cena interessante e eu curiosamente nunca tinha encontrado nenhuma destas fotografias e outro dia houve uma pessoa aqui de Mil Fontes António Fustonato Simões Santos filho do 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 primeiro proprietário da 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 estalagem e que recuperou a estalagem e que me cedeu esta fotografia que eu por acaso não conhecia antes aqui temos temos mais uma vez vamos um bocadinho para Montante continuamos a andar para Montante e vemos aqui bem vemos um grupo em primeiro lugar um grupo que está relacionado com um bote posso já desvendar que era um grupo de banhistas portanto que estavam que estavam a despertir-se de alguns deles que iam para o de mira de bote de bote a remos a remos portanto eram seis horas era uma maré a maré aqui estava vazia portanto devia estar a começar se calhar já estava aqui provavelmente ainda estava a vazar e hoje sim ainda estaria a vazar hoje começava um pouco com a maré a vazar para apanharem bem enchente até Odmira porque há uma hora e meia de diferença entre Milfons e Odmira portanto esta esta situação da utilização do rio como via para os próprios habitantes das margens uma certa uma certa energia isto não havia estradas em condições não havia transportes terrestres em condições e portanto era para subir o rio muitas vezes era a solução pois nós temos eles estão num sítio curiosamente num sítio onde tinha sido feito no princípio do século XX tinha sido ali cavado tinha sido feito uns cortes ali na rocha para permitirem que os botes sobretudo em pré-mar pudessem encostar antes de irmos a esse corte na rocha porque acho que temos aí uma fotografia onde isso mas repare sim, sim, claro já vamos e aqui num sítio que era a praia do barco da passagem esta é que era a mais tradicional praia do barco da barca da passagem porque o sítio da barca da passagem que eu depois também conheci era um pouco mais um pouco ao lado portanto é onde está agora o cais da são mas aqui tradicionalmente historicamente esta praia que era a praia da barca da passagem e portanto passa por favor para vermos não sei se queres fazer alguma referência a estes edifícios aqui temos do lado esquerdo em cima temos uma a casa da família Serrão que ainda pertence hoje em dia a um herdeiro depois em baixo temos uma casa que foi construída junto à praia mesmo também junto à água que não era assim frequente as casas geralmente ficavam em cima aqui neste caso foi construída por uma família de Austrel a família dos dos morgados de Austrel dessa gente que construíram aqui esta casa junto junto ao rio como vês tem também ali um muro para proteger a casa e ao mesmo tempo para servir de passadiço ora podes passar por favor aqui isto é uma fotografia recente que mostra quando estavam a construir este este novo passadiço daqui do programa polis repara que há um corte na rocha que depois é interrompido ali junto ao sítio do passadiço mas isso foi porque os trabalhadores do passadiço cortaram-no para fazer o alicerce mas portanto há um corte na rocha para quê? para criar ali uma espécie de pequeno cais de embarque com a maré cheia ao lado está um está um pilar em pedra que tinha um candeeiro para iluminar o cais isto é isto era um cais muito isto é a versão mínima mínima de um cais um corte na rocha e a própria rocha servia de cais exatamente e depois tinham e alisaram um pouco de certo modo alisaram a pedra enfim alisaram mais ou menos e tinham ali portanto aquilo que resta agora vê-se o que está aqui na fotografia é o que resta do poste onde tinha iluminação que tipo de iluminação era? era para candeeiro e petróleo agora podes passar por favor agora bem voltamos portanto continuamos o nosso percurso para para montante montante para montante perdão e o que é que nós vemos aqui vemos enfim vemos logo do lado direito um navio de capotagem um barco de armadores locais que transportava sobre o convés uma série de fartos de cortiça e que tinha naturalmente nos porões carga mais pesada para manter o centro de gravidade e que se preparava para levar esses fartos de cortiça para o exterior para Lisboa eventualmente temos ao fundo depois uma praia ao fundo isto é logo a seguir uma praia que era a praia que deu origem mais tarde ao cais a praia dos carrinhos à data desta fotografia era a infraestrutura portuária mais significativa aquela ali atrás sim sim claro aqui portanto não havia ainda o tal cais em estacaria de botão armado o que havia era uma praia praia essa que já servia de porto o que é os barcos se encostavam depois com uma prancha com uma prancha ou então com um bote podiam carregar ou descarregar e era assim não havia obra de arte não havia nenhum molho nem nenhuma obra que fosse característicamente portuária era portanto uma coisa muito arcaica era através de pranchas ou através de pequenas embarcações portanto a praia dos carrinhos na qual desembocava a ladeira dos carrinhos pois conhecida como a rua do cais pois sim a rua do cais sim mas eu sempre a conhecia por ladeira dos carrinhos do lado temos algumas construções que mostram armazéns de cortiça que pertenciam a José Francisco de Sousa Prado que era um industrial de cortiça e não só José Francisco de Sousa Prado e também Fortunato Simões de Santos que eram dois industriais de cortiça de Altemira do lado esquerdo era o chamado armazém ainda hoje que era José Francisco de Sousa Prado do lado direito de Fortunato Simões de Santos era aí que eles guardavam a sua cortiça que era para embarcar e José Francisco de Sousa Prado tinha também aquela casa que está cá no alto da falésia à esquerda que chamada a retirada enfim ainda hoje as pessoas mais antigas mil fontes sabem que aquilo era a retirada essa casa era a retirada hoje em dia não tinha não tinha acesso a não ser a Rua do Sol uma rua muito estreitinha só mais tarde é que foi aberta uma rua a partir do Largo da Junqueira mas ias perguntar desculpa sim agora o aspecto foi entretanto construído um apoio um muro em betão ao longo ali daquela encosta e portanto tem um aspecto agora muito diferente mas a casa ainda lá está também ela sim agora já diferente devemos ver uma fotografia sobre isso portanto temos aqui então a praia a praia dos Carris ela teve outros nomes não só dos Carris porque é curioso é que a praia dos Carris recebeu o nome dos Carris os Carris que era o nome do caminho digamos Carris que significa carril que significa exatamente isso caminho caminho que pode ser percorrido por um carro mas não tinha Carris não tinha Carris do caminho de ferro não porque carril quer dizer caminho portanto o caminho de ferro adotou o nome antigo de carril e portanto nós temos aqui essa visão dessa praia ainda sem qualquer obra portuária podes passar por favor era uma praia que inclusive serviu para fazer para fazer construção naval foi construída aqui em finais do século XIX foi construída uma uma um navio que era o Rio Mira e aqui em 1933 está a ser lançada a água um outro navio que era o Mil Fontes portanto nesta mesma praia podes passar nós se quiserem saber um pouco também mais de detalhe noutras emissões dedicadas a Mil Fontes e acho que eu se salver foi uma dedicada ao Rio Mira mesmo falamos um pouco mais em pormenor destes navios e de quem os construiu sim bom esta mesma praia vista enfim do outro lado vista de vista de poente nós vemos exatamente vemos em primeiro lugar um bote com dois mastros um principal e outro secundário e vemos mais adiante um navio que está encostado quase à margem ali era um sítio fundo e que com uma prancha podia carregar e descargar e vê-se a prancha consegue subir a prancha lá colocada e do lado esquerdo chamamos a atenção ali para aqueles fartos de cortiça precisamente era uma altura em que a cortiça era um dos produtos mais exportados por aqui pelo Romira era um produto que que era exportado em bruto muitas vezes em bruto era exportado preparado isto é em prancha e também inicialmente era exportado fabricado em rolha mas isso estes portos aqui este povo admira sobretudo acabou por se especializar em exportação de cortiça em bruto ou de cortiça simplesmente preparada em pranchas em prancha ora bem finalmente em 1933 perdão em 1939 decidiu-se aqui a construção do cais uma estrutura portuária com mais mais proeminente isto é um cais em estacaria de portão armado portanto que foi terminada em 1940 aliás numa altura em que também foi construída uma outra estrutura semelhante um pouco mais pequena na Casa Branca portanto o chamado cais da Casa Branca também para servir aquela aquela zona de São Luís e portanto nós temos aqui este cais que servia que servia para carregar e descarregar mercadorias mas que a certa altura também serviu para amarrar barcos de pesca e por aí se eu recordo isso essa função para servir barcos de pesca tenho memórias até aos anos 90 exatamente porque a navegação comercial acabou aqui nos anos 60 portanto nos anos 70 80 90 este cais serviu sobretudo para amarrar os barcos ou é acostar até barcos de pesca e de recreio e por aí mas de facto o cais a certa altura não teve manutenção e começou a ficar em muito mau estado boa parte daqueles pilares e travessas começaram a ficar corruídos da ferrugem a ferrugem entrou no ferro esteracamente armado e começaram a partir-se e de facto começou a haver começaram a haver alguns desvios nas plataformas que auguravam que pudessem ruir que alguns daqueles elementos pudessem ruir de forma até repentina e isso poderia ser muito grave daí que tivessem tivessem decidido eu aproveito para cumprimentar quem nos está a ver e exorto a que partilhem as emissões e coloquem as suas reações também se tiverem algum comentário alguma pergunta não se abstenham de fazer sim claro até é interessante que haja questão podem colocá-las agora em direto se as colocarem depois certamente procuraremos responder na emissão imediatamente a seguir sim como temos feito até aqui muito bem continuando portanto nós vemos ao fundo nós vemos logo a seguir de novo a retirada ainda com 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 um único piso vemos a falésia onde está onde está a alcandorada e portanto era uma casa com uma certa importância mas como digo uma casa de veraneio sobretudo a partir de certa altura passou a ser mesmo casa de habitação mas vamos vamos a seguir ora aqui nós já temos continuamos a ter o cais e temos algumas alterações já temos então aquele reforço que eu referi há bocado precisamente temos não só a casa já com dois pisos retirada já com dois pisos como a própria falésia que pelos vistos tinha ali alguns perigos alguns riscos de enfim de ruir de ruína foi foi revestida com com petão um bom petão porque ainda hoje lá está ainda e portanto essas são as alterações que nós pudemos ver aqui depois de resto podemos continuar a ver as casas que já vimos anteriormente ora bem o que é que que conclusões é que nós perseguimos que questões é que nós perseguimos enquanto nós estávamos a ver estas imagens uma delas é esta era praça de armas nós demos uma grande um grande ênfase a existência de um forte esse forte percorreu a história de mil fontes durante centenas de anos mas era uma praça de armas posso perguntar agora bom o castelo o forte debruçado sobre o rio e sobre a barra conferiu à vila ao longo de anos ao longo dos séculos um certo caráter castrense portanto militar no entanto a sua escassa dimensão militar não permite que esta designação possa ser usada sem exagero porque de facto não era uma grande praça de armas com muitos militares e já falámos no historial da guarnição do forte e os episódios que claro seja como for à entrada da época contemporânea este forte já tinha perdido função a função para o que for edificado portanto não só estava arruinado como depois foi recuperado mas já para habitação e até para fins turísticos portanto a resposta é esta podes passar é e não é é e não é aliás vai acontecer o mesmo com os outros slides é uma vila portuária bom não podemos falar em vila portuária sem equívocos esta categorização implica comprovar influências nos modos de vida na organização funcional do espaço na existência de equipamentos e no próprio urbanismo ora isso presencia-se a um nível sumário e a uma escala reduzida é verdade não deixo de notar que as infraestruturas algumas entre aspas porque não eram bem infraestruturas portuárias eram pequenas adaptações à paisagem e o aproveitamento da própria paisagem só de facto no século XX é que teve o seu primeiro cais que foi o mais notável juntamente com a com a própria terraplanagem daquela praia foi mais notável a obra portuária que aqui se fez houve uma outra obra portuária que se fez aqui em Mil Fontes mas que foi praticamente faliu sem ter resultados práticos que foi um muro de divisória de enfim de correntes que um muro em pedra seca que ia desde a praia da Boa Vista eu aqui não tenho essa fotografia até à pedra da Foz nós podemos hoje em dia ver essas pedras todas espalhadas por ali pretendia esse muro orientar as correntes para abrir o canal o canal da barra o canal de navegação da barra mas foi uma obra completamente falhada porque não foi bem estudada e depois temos uma enfim uma infraestrutura que é uma função um pouco diferente de apoio mas que é o cais do salva-vidas ou a casa do salva-vidas exatamente isso também é uma infraestrutura de apoio portanto essa também conta mas ao nível urbanístico não há grande grande sinal disso aparecem algumas algumas azinhagas que vão andar algumas algumas veredas que vão andar ao rio e aparece depois um carril uma estrada maior que traz carros até ao rio mas trazia até à praia depois era com prancha mais tarde já passou a ser já passou a ter um cais mas quando o cais estava construído pouco tempo depois acabou a segunda guerra mundial e o rio quase parou o seu movimento portanto o porto quase parou e portanto houve todas essas todas essas vicissitudes ora bem seria em mil fontes poderemos encontrar em mil fontes características de centro de veligiatura talvez esta esta se calhar seja a que deixe em menos dúvidas talvez de um período mas atenção mas é uma coisa muito temporalmente marcada de um período em que de certo modo há um crescimento pouco ligado ao rio até ao século XIX a vila não há uma evidente ligação ao rio em termos de funções o rio estava ali ele era utilizado por pescadores enfim fazia parte da vida das pessoas fazia parte da vida mas não era fazia parte da vida mas não fazia parte da vida fundamental das pessoas e portanto nós não podemos não podemos ver por exemplo sei lá a existência de avenidas marginais enfim a que existe agora é sobre os médios da praia e portanto não há essa característica urbanística própria de uma vila ribeirinha mas de um período em que de certo modo há um crescimento pouco ligado ao rio observa-se a aproximação de casas de ligiatura sobre a falésia ribeirinha a partir da segunda metade do século XIX portanto todas estas casas que aparecem são casas que aparecem no século XIX já na segunda metade que corresponde também a um período de desenvolvimento portuário aparecem aquelas pequenas obras ali na rocha aparece depois mais tarde o cais enfim e portanto é uma coisa mais recente na história na história local muito bem pronto e assim terminamos mais uma emissão de história que desta vez tentou percorrer mais ou menos pormenor aqui a zona ribeirinha ou a zona ou a faixa marginal como lhe chamamos onde se encontrou explicação para alguns topónimos para alguns daqueles nomes que hoje são conhecidos e que fazem parte do léxico das pessoas que aqui visitam e que aqui vivem e foi a quarta emissão sobre mil fontes há outra há muita informação sobre mil fontes provavelmente ainda voltamos a mil fontes em futuras emissões sim para já só quero agradecer àqueles que estiveram a ver aqueles que ainda irão ver no futuro ver, ouvir e pronto partilhem já agora deixa-me interromper isso não significa que não possamos voltar a freguesias do interior já fizemos um percurso por todas elas mas ainda podemos voltar a elas embora isto aqui não haja uma competição nós estamos a estudar espaços que podem ter características mais mais digamos mais mais chamativas ou que tivessem ou que tivessem por exemplo ou que tivessem como no caso mil fontes e odemira um papel mais significante na estruturação do espaço que foi conferido pela própria existência do rio mira daí este focar estas vilas do rio mira mas podemos voltar ainda por exemplo eu tenho preparado uma coisa para focar Santa Clara no aspecto que diz respeito à barragem e ao regadio portanto não é só sobre a barragem de Santa Clara mas é também sobre os canais de rega e por aí sobre a xerreca e portanto sobre Santa Clara tenho já preparado uma coisa sobre muito bem e isto respondendo diretamente ao José Alberto Almeida que não sei se ainda nos está a ver ou não que perguntava para quando São Martinho e Santa Clara muito bem quero então agradecer mais uma vez exorto a que partilhem as emissões é a única ajuda o único contributo que se pede em troca no fundo não é que queiramos fazer nenhuma troca fazemos isto por gosto quem corre por gosto costuma-se dizer que não se cansa e pronto uma boa noite a todos boa continuação e até à próxima não se esqueçam que o Admir Livre Podcast é uma iniciativa totalmente independente totalmente autofinanciada e que há de durar até que até que eu me farto boa noite boa noite a ver se eu consigo terminar isto em condições e passar aqui um genérico até a próxima Admir da Weave Podcast Admir da Weave Podcast